Bom galera, vamos lá fazer o unboxing da minha câmera GoPro Começando aqui Vamos lá Para você que nunca viu Robar Mount É o suporte para cano Ou como a gente conhece melhor Santo Antônio do Cabo Falo de compreensão Papel De caixa E a bendita GoPro Hero Modelo Motorsport Vamos Abrir ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou ver as resoluções dela, resolução para foto, bem explicada. E essa é a caixa da Dignissma, vem bem fixada, adesivo bem resistente. E essa é a caixa da Dignissma. Pelo jeito está sem carga. Vamos lá na outra instrução. Cabo de transferência de dados. Está carregando. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega. A bateria está explicada por que ela não carrega.